Você vai conhecer um programa que tem mudado a realidade dos detentos do Complexo Penitenciário de Itajaí. Por meio de cursos profissionalizantes, o sistema prisional tem sido destaque no Estado, zerando o índice de reincidência. Você vai entender. A Casa Colorida se destaca em meio às grades do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, a Caianduba. Por aqui, acontece um dos maiores programas de ressocialização do Estado de Santa Catarina. A ideia nasceu em 2020, por meio de um estudo que a gente fez nos Estados Unidos, que lá é muito comum programas de ressocialização que envolvem presos, pessoas presas com animais, não necessariamente cães, animais silvestres, enfim, e lá funciona muito bem. Eu pensei, por que não tentar trazer isso para o Brasil? Trouxemos para o Brasil, no ano de 2020, como um projeto piloto aqui em Itajaí, O núcleo central do programa Reabilita Cão é atingir sentimentos perdidos ou se quer obtidos por essas pessoas. Aliado a isso, a gente integra as oportunidades no mercado de trabalho. Então, aqui eles são capacitados para curso de banho e tosa, auxiliar de veterinário, adestramento canino, para que quando eles saiam, eles tenham uma oportunidade lá fora de ingressar no mercado de trabalho. Cerca de 250 detentos do regime semiaberto fazem parte do projeto. Aqui, eles cuidam em turnos alternados de 33 cães vítimas de maus tratos. Os presos alimentam e criam rotinas para os animais. Porém, aqueles que respondem por crimes sexuais, maus tratos e associação criminosa não podem participar. O programa trabalha o senso de responsabilidade, comprometimento e empatia, enquanto ensina na prática os cuidados básicos com os animais abandonados por meio dos cursos profissionalizantes. Isso já pensando na reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. O curso da vez é de adestramento, mas ainda há formações para aulas de banho e tosa e auxiliar de veterinário. Esse detento de 30 anos, que não pode ser identificado, é um dos alunos. O meu maior intuito de eu ter agarrado essa oportunidade de trabalhar aqui nesse projeto justamente é isso, a formação profissional, porque a minha esposa já trabalha nessa área e eu pretendo, quando sair daqui, trabalhar junto com ela e agregando cada vez mais nesse negócio, não só o banho, a tosa, o trabalho de pet, mas também o adestramento e muitas outras funções que a gente tem aprendido aqui. Ele faz parte do quadro fixo do projeto e recebe um salário mínimo para exercer diversas funções. Parte do dinheiro pago vai para a família e outra fica em uma poupança que só pode ser movimentada depois da liberação da justiça. O detento também faz parte da estatística de 91% da população privada de liberdade que trabalha de forma remunerada enquanto cumpre pena. O trabalho exercido aqui ainda incrementa o índice de 32% dos presos em Santa Catarina que exercem atividades laborais, superando a média nacional que é de 19%. Através desse programa, hoje a gente consegue estar trazendo os internos para cá para fazerem um curso, estarem trabalhando com os cães e com isso o comportamento deles mudou muito. A gente fez agora, há pouco, um curso com 10 internos e esses 10 internos, assim, foi notável a mudança do comportamento deles. Melhorou muito até a forma deles se manifestarem. De todos os participantes do ReabilitaCão nesses quatro anos, alguns, muitos, eram reincidentes e até hoje a gente não teve nenhum que retornou para o sistema prisional, não de Santa Catarina, pelo menos. Então, nossa taxa é zero de reincidência. Aproximadamente 200 presos já se formaram pelo programa e por conta desta qualificação técnica, alguns, após cumprirem pena, conseguiram ser efetivados em empresas fora do complexo penitenciário. O ReabilitaCão, desenvolvido em Itajaí, deve ser implementado também nas unidades prisionais de Palhoça e Curitibanos ainda em 2024. A iniciativa ultrapassou as celas do presídio e hoje é referência no Brasil, tanto que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária expediu uma resolução em fevereiro deste ano que permite a implementação de canil ou gatil em prisões do Brasil. Interessante demais a ressocialização que se dá através também da capacitação profissional.